Chegou aquele momento esperado por todos ao longo do ano, entendeu? Aquele vídeo feito na força do ódio. Que vídeo é esse? O das 5 piores leituras de 2020. Vem comigo. Olá, perdidinhos da Te Chama Lévala. Tudo bom com vocês? Como é que tá do outro lado do oceano? Aqui desse lado do oceano nós vamos descobrir quais foram as 5 piores leituras que nós tivemos em 2020, porque já não basta um ano. Isso não é uma bosta, não. A gente ainda teve leituras bosta também, né? Oh, céus. Bom, nós vamos começar pelo menos pior, que é pra não assustar muito vocês, tá? Que é Utopia de Thomas Morelos. Sim, a gente lê um clássico, gente. Essa época de pandemia é ótima pra gente ler clássico. A gente vai desenterrando aqueles livros que a gente nunca leria num momento normal da vida, né? E aí por que que Utopia é tão ruim? Porque só as primeiras páginas prestam. Porque apesar de ter toda aquela coisa que todo mundo fala, né? De Utopia, Distopia, o termo veio daí. Então, tipo, a gente já tá vivendo um ano tão distópico, né? Que a gente resolveu descobrir de onde que veio essa palavra Utopia e Distopia. E tem toda uma questão, né? De como que é a sociedade ideal, mas só que isso é apresentado nos primeiros capítulos, tá? Depois, é lixo. Você pode parar de ler. Tem um capítulo lá que ele fala sobre como a gente deve se comportar com os políticos. Que eu acho muito válido, sabe? Que ele fala que, assim, as coisas não podem ser tomadas, as decisões em lugares fechados, como uma Câmara ou um Senado. Tem que ser em praça pública, pra que todo mundo possa ver a discussão. Não pode ser na calada da noite, como a gente vê aí no Brasil, né? Então, eu acho que essa parte aí a gente deveria também tentar aproveitar, estudar mais. Enfim, esse livro eu dei três estrelas. Porque, tipo, ele presta, mas só os primeiros capítulos. E aí a gente passa pra segunda desgraça, né? Deste ano, que é a troca da Emma Wizes. Por quê? Porque era um livro que tinha tudo pra ser um livro completamente fora da caixinha. Sensacional. Um livro, assim, surpreendente. Que terminasse no estilo Dona Flora e seus dois maridos, porque a autora tava sendo ousada. Mas a autora não teve coragem suficiente pra manter a ousadia até o final. Entendeu? No final, é o final medíocre. É isso. Não tem outra palavra pra definir. E pior, quando você coloca três personagens principais, o mínimo de profissionalismo é você dar um final, um desfecho pros três. Não foi isso que a autora fez. A autora deu final pros dois. Deixou o final do terceiro elemento desse trio aí em aberto. E no site da autora diz que esse é um livro único. Ou seja, não tem nenhuma sequência prevista pra gente, entendeu? É isso aí, pronto e acabou. Ou seja, preguiça no nível astronômico. Então, por não completar a jornada do herói corretamente, por não ter tido coragem pra bancar a polêmica até o final, recebeu três estrelas e é a quarta pior leitura de 2020. E aí, agora, a gente vai baixar mais ainda o nível, entendeu? Porque a desgraça não é pouca. Que é... Passamos para a terceira pior leitura. Touro. O segundo livro da série A Rainha do Zodíaco. Que, sinceramente, eu não sei por que raios eu li esta budega deste livro. Eu poderia muito bem ter seguido a minha vida sem ter lido Touro, gente. Eu deveria... Eu queria achar as resenhas dessa série lá na gringa. Sabe? Pra eu saber quais são os livros que eu tenho que ler. Pra eu pular essas desgraças. Porque a Ares tem que ler de qualquer jeito. Gêmeos foi um livro muito bom. Tem aqui a resenha aqui pra você. Se não tiver, vai ter. Em breve eu tenho no canal. Mas, sim, Gêmeos foi um livro muito bom. Leão. Parece que vai ser um livro promissor. Agora, Touro. Touro, o rapaz, é um ponto filha da... Sem motivo nenhum. Entendeu? Sim, é crueldade, é filha da putagem, a troco de nada. Então, assim. E não acrescenta nada na história também. Sabe aquele... Como a gente chama em anime, em desenho, episódio filler. Então, Touro é um episódio filler. Então, por não acrescentar nada, ganhou duas estrelas. Segundo, a medalha de prata. Prata de desgraça. É um livro gringo. Que não tem aí no Brasil. Mas que tem resenha aqui no canal. Que é a continuação daquele livro A Outra Vida. Que saiu pela Novo Conceito. A Long Time Ago. Então. Que é The Life Beyond. E por quê? Porque é um livro muito sem noção. Sério, assim. É outro desses livros que a autora resolve... Jogar o plot na pôr do ventilador. E depois não sabe como consertar. E aí conserta de qualquer jeito. Sabe? Só pra dizer que finalizou. E assim. É completamente sem noção. Pra você ter ideia. A autora coloca que a personagem principal vai lá gravar, né? As coisas. Gravar os zumbis. Mostrar como o governo é um bom de um filho da mãe. Que tá com a vacina. Com a cura lá. E não tá distribuindo pra geral. E aí ela resolve gravar isso, né? Tipo uma câmera que nem eu tô fazendo aqui. Pra poder passar depois. Vai passar aonde? Na TV zumbi? Lembre-se que você está num cenário pós-apocalíptico. The Walking Dead. Entendeu? Tem TV em The Walking Dead? Quer dizer. O aparelho de TV tem. Tem emissora de TV em The Walking Dead? Pois é. Você tá começando a entender por que merece a medalha de prata? Então, que bom que você tá. E aí a gente chega na medalha de ouro. A desgraça maior de 2020. Você consegue adivinhar qual é? Eu vou dar um tempo pra você, vai. Tenta adivinhar aí. De todas as resenhas que você viu aqui nesse canal. Qual foi a que eu estava mais raivosa? Exatamente. Sobre o véu do tempo. Entendeu? Aquele livro que eu tenho vontade de tacar fogo. Por quê? Porque é um livro que se propunha a ser um Outlander, né? E virou um romance abusivo com uma personagem feminina fraca, medíocre, que vai piorando ao longo da série. Porque eu já peguei os spoilers dos outros livros dessa série e o negócio é ladeira abaixo. Entendeu? Eu, sinceramente, eu não sei como teve gente que gostou desse livro. Podem me julgar. Hashtag me julguem, tá? Porque eu julgo as pessoas que gostaram desse livro. Desculpa. Relacionamento abusivo não tem como. É pior. Se eu for uma personagem fraca, como a gente teve em A Troca, a gente aceita. Tipo, é burrice, né? Tipo, poderia ter sido melhor. A gente fica decepcionada, mas a gente aceita. Porque a gente sabe que tem gente que é assim. Agora, submissa. Uma personagem que é forte no início do livro. Determinada. E que vai ao longo do livro, decaindo e vendo submissa. Nem a Anastasia Gray é tão submissa quanto essa mulher, gente. Não. Não, 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 não. Não aceito. Então, eu quero tacar fogo. E você? Quais foram os livros que você gostaria de tacar fogo em 2020? Deixa aí nos comentários. E se você quiser ver outros vídeos raivosos, né? De outros livros que eu adoraria tacar fogo. Tá aqui nos cards pra você, tá bom? Vai lá se divertir com a minha cara. Porque eu sei que vocês adoram quando eu faço vídeo assim, full pistola. A gente se vê no próximo vídeo que vai ser com as 5 melhores leituras de 2020. Pra poder dar uma calenta aqui no nosso coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí